Olá gente amiga, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos adiante na nossa jornada pelo livro de provérbios, capítulo 27, hoje o versículo 14, um pequeno provérbio e que diz assim A saudação ruidosa, logo cedo, será recebida como maldição. Talvez aqui temos um provérbio diferente, um assunto que nem sempre está aí na nossa preocupação, mas a gente tem uma palavra aqui, ruidosa, que lembra ruído, a origem nessa palavra. E ruído é diferente de som, ruído é um som que nos incomoda, é um som não agradável, um ruído. Alguém está andando de carro, de repente assim, opa, tem um barulho aí diferente no motor, tem que dar uma olhada, ruído, barulho, claro que o motor tem ruído barulho, mas um ruído diferente. Assim também temos na área da música, na área de brincadeiras, de jogos, há vários tipos de sons, inclusive ruídos. E nos nossos relacionamentos também há ruídos. Aqui no caso está falando de alguém que faz uma saudação com muito ruído e que isso, em vez de ser algo bom e agradável, pelo contrário, é tão desagradável que se torna uma maldição. Eu não tenho certeza do que o autor original quis se referir a isso lá naquela época, mas ruído, como eu falei antes, é algo que nos incomoda, nos deixa desestabilizado, é algo que não acrescenta, que não faz crescer. O ruído nos faz retroceder, nos fechar. Tem vezes que podemos nos afastar do ruído, outras vezes não, ele fica conosco. E o pior que tem ruídos, que mesmo quando não estão mais presentes, eles estão presentes na nossa mente. E a mente começa a pensar e lembrar daquele ruído que antes nos incomodou e agora passa a nos incomodar a partir dos nossos pensamentos. Você já passou por isso? Claro que já. Todos nós já passamos. Mas, nem sempre podemos nos esquivar dos ruídos. Há os ruídos que podemos deixar de lado, há ruídos que quem sabe nós mesmos cometemos, mas há ruídos que, infelizmente, como diz essa palavra, parece uma maldição. O que fazer com eles? Obviamente que não é uma atitude de violência que vai resolver, só vai trazer mais complicações. Mas quando é algo assim persistente, costumaz, diário, constante, a gente tem que chegar na presença de Deus e orar por aquele ruído, seja uma pessoa ou, normalmente, há uma pessoa por trás. Para que esse ruído possa cessar, virar, quem sabe, um som bom e agradável, palavras boas e agradáveis e não ruidosas. Nossa tarefa é saber distinguir aquilo que acrescenta e aquilo que não acrescenta. Ruídos não acrescentam. Então, orar por eles é uma maneira de amor, é um gesto profundo para melhorar a vida de quem está provocando ruídos. Convido para orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, que em Jesus Cristo nós nunca vimos ruídos. Vimos apenas boas palavras. Palavras de crescimento. E obrigado, Senhor, que assim também nós devemos proceder. Às vezes, Senhor, não sabemos distinguir certo. Quem sabe, muitas vezes, nós mesmos acabamos cometendo ruídos. Ajuda-nos a nos livrar disso, Pai, para podermos edificar uns aos outros. E os ruídos que recebemos, Pai, também esses queremos consagrar a Ti e pedir que Tu estejas transformando, animando a vida daquela pessoa que provoca ruídos para ser transformada em algo mais útil, progressista, em algo que ajuda e apoia as demais pessoas. Tu nos destes o dom da palavra para a grande maioria das pessoas. Como é bom sabê-las usar e não para fazer ruídos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia, gente amiga. Amanhã, se Deus quiser, estamos por aqui novamente. Um grande abraço, fique bem, fique com Deus e até lá. Tchau.